Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Impossível não estar com sorriso no rosto, impossível não começar essa segunda-feira super feliz. Eu que falei ao longo da semana passada toda que o jogo contra o Ceará era uma final que ia decidir o futuro do Atlético na competição, que ia definir se o Atlético continuava brigando por uma vaga pré-libertadores ou se contentava com uma simples vaga na sul-americana, que é uma competição internacional, mas em um nível diferente, vai ser muito legal se o Atlético conseguir se classificar três vezes seguidas para a principal competição de clubes da América do Sul, então é um fator que nenhum clube fora do eixo conseguiu, é um fato que nem o Atlético conseguiu o recorde, são duas classificações seguidas, então vai ser um recorde nacional e vai ser um recorde individual do Atlético também, então que essa classificação para a Libertadores venha, a gente tem vários e vários e vários grandes desafios, Grêmio, Inter, Corinthians e tudo mais, não está nada decidido, mas o Atlético foi lá no Castelão e mostrou que é time de jogo grande, a gente fez uma live sobre isso, o jogo grande, pode chamar o Atlético que a gente vai resolver, uma partida muito coerente de toda a equipe, tiveram seus erros, obviamente, não dá para fazer uma partida perfeita, mas a partir dos erros também vários acertos, o Autori foi muito bem desmontando ali a primeira linha do Ceará, que é uma linha muito firme, acho que é o grande mérito do Guido Ferreira, botando o Bissoli para dar mais movimentação, o Kaiser estava sendo muito combativo, e o Carlos Eduardo que entrou super inspirado, é uma vitória pessoal, porque, vou desabafar rapidamente aqui, a gente aqui trabalha com opinião, eu ofereço minha opinião para vocês, vocês assistem, concordam, discordam e tudo mais, tento me aprofundar ao máximo para dar uma opinião muito embasada, mas vou botar um print de uma live feita quase um ano atrás, que eu sugiro o Carlos Eduardo como reforço para o Atlético, como um jogador possível do Atlético recuperar, já pensando naquele momento numa possível saída do Roli, que também acabou se concretizando, eu não imaginei que ia ser essa troca, mas imaginei que o Roli poderia sair, e que o Carlos Eduardo seria uma boa substituição, o Carlos Eduardo realmente veio, e dos jogadores que o Atlético pegou para recuperar, acho que é o caso de maior sucesso, porque se a gente for pensar, só em Campeonato Brasileiro já são 12 participações em gol, não é qualquer atacante que te oferece 12 participações em gol, a maioria dessas participações no segundo turno, então vem sendo um jogador bem decisivo no crescimento do Atlético, no aumento de rendimento do time, na reação da equipe, o Carlos Eduardo vem sendo um jogador preponderante, e potencializando sempre seus companheiros, isso é um fator que não pode ser deixado de lado, o futebol não é um jogo individual, o futebol é um jogo coletivo, já ia quebrar aqui meu próprio argumento, o Lecão melhorou quando o Carlos Eduardo assumiu a ponta direita e o Lecão foi para o centro, o Kaiser cansa de ir se der bola do Carlos Eduardo, então hoje a gente tem uma linha ofensiva que dá uma esperança até para a próxima temporada, para não ser, como a gente foi ao longo de grande parte do campeonato, um dos piores ataques da competição, ter uma linha ofensiva muito mais eficiente, produtiva, palavras que o Albuy adoro citar, eu acho que esse crescimento e essa afirmação, esse ganho de confiança e essa reconstrução mesmo do Carlos Eduardo é um fator preponderante, como eu falei, duas participações em gol, e também, cara, acho que é um recado para a torcida, sim, eu já falei sobre paciência, mas eu vou para o outro caminho, é um recado que, pô, um jogador de 23, 24, 25 anos, ele pode crescer, sabe? E se você paga, porra, 2 milhões de euros, sei lá, quanto o Carlos Eduardo custou, o Palmeiras já tinha gastado uma fortuna, uma das maiores negociações da história do Palmeiras, porque você vai embasado a partir de um sistema de estudo, de scout, de tudo mais, sabe? Existem profissionais que trabalham diariamente na contratação de jogadores, que trabalham só nisso, então, ninguém ia trazer um jogador horroroso, óbvio, em alguns casos acontecem que o jogador não dá certo, o contexto não vai ajudar, mas quando o contexto não ajudava, né, quando o Atlético estava no comando do Dorival Júnior e existia aquele jogo posicional, acabaram com o cara, destruíram o cara, aqui também ele recebeu críticas, mas eu sempre falei, vamos ter paciência, não podemos descartar o jogador, e o Carlos Eduardo foi crescendo, foi respondendo, foi virando um protagonista, foi melhorando, e a gente já vê uma melhora individual do Carlos Eduardo, porque se a gente parar para pensar, todas as análises que a gente faz do Carlos Eduardo, se faziam muito nele explorando o corredor, sendo um cara de simples velocidade, mas os gols que ele fez ontem, foi no drible, foi jogando para dentro, se a gente conseguir desenvolver o Carlos Eduardo para ser um segundo atacante potente, a gente só ganha, porque a evolução de um jogador, o mercado vai ver esse jogador crescendo, a gente vai ter um jogador mais completo, que não vai ficar fixado, o Vitor Machado sempre fala que ele é monocito, só joga bem numa situação, não sei falar a palavra não, mas ele vem mostrando uma situação de ser um atacante que sabe pressionar, saber um atacante que sabe jogar por dentro, e isso me anima muito, se o Carlos Eduardo começar a jogar bem por dentro, a gente vai ter uma dupla foda de ataque de Kaiser e Ricardo Eduardo, sabe? Aí o Nicão pode servir ali como ponta direita, pode servir como armador, mas você tendo esses caras jogando perto, eles se entendem muito bem, e o Carlos Eduardo dá mais versatilidade, dá mais opções, a gente vai ter um Jajá na próxima temporada, a gente vai ter um Pedrinho na próxima temporada, imagina Carlos Eduardo, Pedrinho, Jajá, Nicão, esses caras trocando de posição a todo momento, em algum momento um faz a referência, em outro momento, o outro vai para a esquerda, o outro vai para a direita, é um jogador que está ali para ser desenvolvido, não dá para a gente achar um cara muito horrível quando ele tem 22 anos, como fazem com o Matheus Anjos, por exemplo, 22, 23 anos, é revolução, óbvio, o jogador, se a gente olha, entende que tem limitações com o Carlos Eduardo, tem limitações claras, mas se essas limitações começarem a diminuir, e as qualidades, as questões que a gente vai exaltar do Carlos Eduardo começarem a aumentar, a gente vai ganhar um jogadorasso, a gente vai ganhar um jogadorasso, acho que precisa melhorar a questão de trigo, de domínio, questões básicas, assim, mas o Atlético Clube para desenvolver jogadores no futebol brasileiro, talvez o Bragantino agora, mas se existe um clube para pegar, dar carinho, dar amor, dar estrutura, dar tudo o que ele precisa para jogar muita bola, esse clube é o Atlético, e ele está no lugar certo e bem crescendo, então vamos reconhecer, bem sendo, sim, eu acho que o jogador mais importante do Atlético, no seu ano todo, na parte da frente, se não fosse ele, o Kaiser não estaria jogando tanto, se não fosse ele, o Nicão teria participado menos de gol, sabe, e tão discreto, não é o como é o hype, não é o mais querido, mas é um cara super eficiente e vem crescendo muito, está deixando de ser só um atacante de lado, para virar um atacante que joga bem em centro também, e eu juro que estou empolgado de ver movimentação, próxima temporada, juventude dos garotos ali contribuindo muito, o protagonismo da dupla, do trio, né, MKC, Nicão, Cadu e Kaiser, então, vamos com tudo, rapaziada, vamos com tudo, e fé no Cadu, a gente sempre fala de fé na piazada, fé no Cadu, porque esse maluco merece, e merece muito, ter o reconhecimento no Atlético, porque eu acho que, se essa temporada, foram só 12 participações em gol no Campeonato Brasileiro, na próxima, acho que dá para aumentar ainda mais, acho que vai ser um protagonista desse Atlético 2021, que eu boto a mão no fogo, vai ser muito melhor para o Atlético de 2020, pode me cobrar, tamo junto é nós, viu?